Ok, vamos lá. História do QS&P parte 2. O que é isso? A Unity volta um pouco e muda os planos. Eles reagruparam para discutir mais. Eu vou esperar sair um pronunciamento oficial, vamos lá. E depois eu vejo, não vou ficar vendo esse live, já falei sobre. Bem-vindo ao QS&P Info, onde você vai encontrar notícias sobre as vidas que nossos convidados levam durante o seu estado na ilha. Essa broadcast é trouxe para vocês pelo QS&P. O que é isso? Meu nome é Kukurucho e eu vou ser o seu host hoje. Não tem muito para cobrir desde que os convidados chegaram. É aqui, essa aqui é a partir da entrada dos brasileiros. Vamos ver como é que eles vão contar a história que aconteceu até agora. Vamos ver. Então vamos começar. O carbo-chip tinha caído na ilha. É verdade, que os ovos tinham sumido. Olha a gente, olha a gente! O que é isso? Tem uma tela de seleção. Eu tenho 3 de força, 4 de inteligência e 6 de investigação. O que significa isso, Federação? O PEC tem 3 de velocidade, 6 de taser e 6 de desastrado. Justo. Justo. Eu vou ter 4 de velocidade, mas vamos lá. O Mike tem 3 de engenharia, 6 de craft e 6 de sorte. Por que sorte? Porque ele tropeça na lore? Tem 3 de força, tem 6 de ladrão e tem 6 de malandro. Justo. Perfeito. Perfeito. Aqui eles acertaram. Perfeito. Não precisa nem... Não mudaria nada. Pontual. Como é que é isso aí, Federação? Como é que é isso aí? De nenhuma rachadura? Bom. Não sei o que a Cissa está dizendo. Beleza. Sim. 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 Os novos novos atentos rapidamente adotaram seu novo papel de parentes e pegaram a Charlieson em uma das suas próprias. O que era os irmãos Humble Theory Brothers, fundados por Maximus, Bad Boy Hollow e Foolish, agora se expandiram em uma organização secreta chamada Ordo Theoritas, com a reunião de Selbit, Fit MC, Pac, Forever. Nossa, gravaram um take bonitão aí, botaram moral pra Ordo, hein? Tá com o cu na mão, Curuxo? Tá com o cu na mão? Tá com medo? É, palhaço. Esperou entrar hoje. Eles não mencionaram os códigos aparecendo ainda, né? Mas eles estão falando do computador, talvez alguma coisa apareça agora. Ah, não, é agora, agora. Ah lá, ah lá, ah lá. O que tem escrito aqui? Deixa eu ver. Ok. Faltou um 0 aqui 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 2 3 4 5 O que que é? O que que foi? O que que foi? Codes, ok Eu gosto muito como o Filsa, ele é muito contido, ele é um cara muito contido Então, nada, nada, ele não se expressa, tipo assim, ele sente as coisas, com certeza foi um momento muito intenso pra ele Mas ele não expressa elas externamente, ele é um cara, mano, posturado, ele é um homem posturado, certo? Então você vê ele, Filsa cried for help, tá ligado? E o Filsa tá tipo assim, ó Um homem posturado Filsa, alone with the youths, cried out for help before fighting valiantly for their lives managing to save them The order quickly returned to ensure the safety of the children, thankful for Filsa's active guard But one child was not so lucky Não, te esqueceram disso, foi nesse dia, nossa, que tristeza Foi nesse dia que o Bob perdeu a primeira vida Nossa, essa cena é muito triste Eu nem tenho coragem de ver isso de novo Nem quero ver isso de novo Nossa Nossa Não tinha a menor necessidade de um bagulho desse Eles mudaram um pouquinho a ordem dos eventos, né? A ordem foi criada depois desse evento Mas eu prefiro, assim, acho que eles mudarem a ordem de alguns acontecimentos Não tiram o impacto Acho que, acho que, eu gostei do jeito que eles tão resumindo, assim Eles tão resumindo bem Vai mostrar o que você fez comigo, seu merda? Ah, vai cortar, né? Vai cortar, seu palhaço Vai mostrar, vai mostrar? Ih, vai mostrar Fia da puta, fia da puta, fia da puta Mostrou, mostrou Que desgraça, que desgraçada, que desgraçada Primeira vez que esse corno aqui mostrou o seu verdadeiro rosto Boteu até zoom na minha cara, fia da puta Me humilhou ao vivo na frente de todos Mas é bom, é bom Mostra, mostra mesmo Mostra mesmo, mostra Ah lá, mostra mesmo, seu palhaço Mostra mesmo, seu cuzão Mostra pra eles a verdade Essa cena é muito boa Nossa, botou o dinheiro na minha cara, ele é desgraçado Fia da puta É, eu peguei uma respostinha ali Descobri que ela era verdadeira Não foi, não diria que foi little success Não, foi um little success Foi uma mini resposta ali Foi uma informaçãozinha Foi uma informaçãozinha Ele falou o quê? De brincadeira Nossa, me segura Me segura, caralho Me segura, me segura, caralho Eu vou pegar esse... Me segura, porra Me segura, caralho Esse cara tá de brincadeira comigo Esse cara tá de palhaçada comigo, porra Que que é isso? Tá achando que é brincadeira Literalmente Cucu chose a Salbit Down in his office And questioned him about his actions Which allowed Salbit To also attempt to interrogate him Though with little success And while one man failed to progress Another managed to get past his troubles Quackety announced that In order to continue his growth as a person He had to let go of the past of his child Selene It's for the best If you die, I die with you There's so much to do Goodbye, Selene On day 50 Cucuricho was actively socializing Selbit and Phelps Ah, não, não, beleza Socializando Socializando Esse cara tá... Esse cara tá brincando com meus sentimentos Isso aqui é um ataque pessoal a mim Esse vídeo aqui O maior churrasqueiro Mano, o cara... O cara mandou... Nossa, esse dia foi muito fiado Nossa, esse dia aqui Ele tava muito sacana Esse dia aqui O cara me tirou pra besta O maior churrasqueiro Mandou... Eu tava muito puto Quer dizer, eu ainda tô, né? Mas isso aí eu tinha acabado de ser... Eu tinha acabado de ser torturado Dois dias atrás Eu tava completamente transtornado Ninguém me acreditava em mim Ninguém acreditava nas minhas palavras Eu passei por isso tudo aqui E os caras... Nossa, meu Deus Nossa, é? Ah, é? Que legal Ele lá... Mano, fazendo churrasquinho No meu jardim, no meu jardim Eu moro aqui, ó Eu moro aqui Eu moro aqui Eu moro... Tá na minha casa, ó Filho da puta Vem na minha casa Fazer churrasco Eu não sei, eu acho que ele tá fazendo churrasco Mano, desgraçado Viu, ó Eu tô fazendo churrasco, seu merda Eu tô muito indignado Por que você tá xingando ele? Porque ele é um assassino Ele é um torturador Claramente não Valeu só Valeu só Razões misteriosas Nossa, esses caras... Esse vídeo é um afronte direto a mim Esse vídeo é um ataque pessoal da federação Isso aqui tá uma maluquice As fake news estão completamente desproporcionais Preciso fazer um vídeo resposta a essa... Essa... Esse ultraje Responde a presença de Cucu Ucho Com extrema hostilidade Later in the day Cucu Ucho request to hold a private conversation with Phelps This private conversation is immediately spied on by several members of Ordo Theoretists Uh... What do you love the most? Of course, Richardson That's why I would sacrifice myself for another life for him But while Phelps... Não faça isso, Phelps Não faça isso Hello Hello Cucu Ucho Que onde eu tô, meu Deus do céu I need you to help me with something Okay I'll help you Um something Um something É ficar preso Eu preciso... Eu preciso que você me ajude com uma coisa Você consegue ficar dentro desse bloco de gelo por um mês aqui Enquanto eu faço experimentos misteriosos Que até hoje ninguém sabe o que aconteceu Obrigado What? What's going on? Okay Oh Desfruta Ele mandou um desfruta la isla em espan... Caralho, faz tempo que eu não... Mano, eu vou querer que eu... Vou começar a falar espanhol com o Kukuru Tipo, ele manda um... Tô com saudade Tô com saudade de um desfruta la isla Eu acho que eu nunca tinha visto essa cena aqui específica do Phelps O que aconteceu quando ele foi sequestrado mesmo Os caras até apagaram a luz até Nossa, caralho, eles botaram essa cena Eu tinha até esquecido disso Mas é verdade Eles não deixavam a gente tirar foto Quando eles tentaram tirar foto Evidência da sala A federação não deixaram de deixar eles Até a imagem foi eliminada O que? Eh, 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 eh EEEEEEEEEEEEEEEE Estamos em seguida Os clássicos dias da Ordem Os primeiros dias da Ordem Quando todos queriam investigar junto Vocês estão em seguida, vocês estão em seguida Vocês estão em seguida Embed pós disso, eles não inician a perda para a federação E tentaram desfigurar a federação Com sua saída Eles acreditam, mais ou menos Mas foram seguidos por calhos de Paraná Como uma alienação para seus desfugados Dime Imaginem, espere, Maximus Dime E se agora nós querem silenciar? Nossa, olha como a favela era... Nossa, olha esse que... Que desastre que era esse lugar. Caralho, ele não tava metendo... Isso é real! Ele realmente tinha trombado num cara mascarado, eu achei que ele tava metendo louco! Quem é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Espera, espera... Que isso? Que doideira é essa? Espera, espera. O que é isso? Pô, uma fotinha não, Max? Uma fotinha não. O que é isso? Construí-lo. Não te vou responder a nenhuma pergunta. É muito importante que isso não o sepa a ninguém, por sua segurança. A federação nos pode estar observando. Espera, 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 espera... No dia 54... Mano, que curiosas são essas no Minecraft do Max? Parece que ele usou droga, ó. Tá tipo uns verdão estourado, um azulzão estourado. Pera, 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 pera! No dia 54, Sofia veio a ser. Acabou dentro de um lugar secreto. Maximus a ativou e a conheceu pela primeira vez. Sofia! Muito obrigada, Maximus. Ah, que saudade da Sofia! Essa Sofia original, que saudade dela. Porra! Saudades. E ela só... E ela só quebrou do nada, né? Só sumiu. E ela só quebrou do nada, né? Só sumiu. Caralho, não lembrava que o avião tinha dropado vertical assim. Porra, como é que eles ficaram vivos, tá maluco? Mano, esse avião dropa assim, mas não tem um que sai vivo. Caralho! Como é que o avião caiu na vertical e ficou de lado? Pera aí, tem um... Tem alguma coisa errada aí. Deixa abaixo, deixa abaixo, deixa abaixo. Deixa abaixo. É só porque, pô, ia ser mó... Tinha que ter a experiência, a experiência do roleplay. Tem que ser a experiência do roleplay aqui. Os caras também vão construir um avião na vertical e destruir, não vai dar pra entender nada. O Etoile segurou com a mão dele. Nossa, os caras nerfaram o fio. Os caras arregaçaram, tadinho mano, arregaçaram a plantação dele. Bagueira! Pato, meio suíça, meio França. O protetor do KSMB, perfeito, perfeito. Antoine... O que, isso é dor nas costas? Ele tem dor nas costas? Ah, ele é velho. Verdade, verdade, verdade. E não é só isso. Parece que um novo amigo estava esperando por eles. Mas primeiro, Vegeta teve que dar um abraço francesco. Nossa, é verdade. Esse dia foi foda. Isso é para que a gente aprecie sua vida. Eu achei que era o... Por que tem uma foto? Sim, sim, sim. Tem uma foto foolish. 2, 2, 4, 0. O que? Oh! O que? Vamos lá. Vamos lá. Olha só. Que foda-se a foda. Oh! A gente dele! Quem? Não! Não, não! Não, não! Não, não. Não, não! Deve ser um pé de cima. Ah! Uma vez que... A pena pôr um perde uma vida no primeiro dia só por causa de que tinha uma mina pra caralho pra todo lado. O jogo impromptu de Minesweeper foi terminado. Todos os membros viajam para as coordenadas e descobriram uma nova egg. Awww... Awww... O Maximus começou a confiar as informações da existência da Sofia a vários membros. Primeiro, o bado-boi, Halo, que estava muito forte em Maximus, como ele o suspeitou de estar com algo. E eventualmente, seguido por Fett e Vegeta, de que o antigo providou uma caixa preta do francês. No dia 57, Royer acreditou explorar territórios mais perigosos. Não! Não entre nessa dungeon, Royer! Não entre nessa dungeon, Royer! Não entre nessa dungeon, Royer! Não, vocês não vão fazer isso comigo. Eles vão fazer isso comigo agora. Quando eles exploraram a dungeon, Bobby foi slain por um Vindicator, junto com Royer. Foi muito tarde para o salvar. Com esperança de que a morte não funcionasse, Jaden, Royer e amigos da família esperaram o anúncio da morte de Bobby no próximo dia. Nossa, essa foi a maior fiadaptagem da federação até hoje, eu acho. Os caras criaram toda uma jornada, uma esperança. Deram uma quest inteira, uma dungeon para chegar lá e não fazer a menor diferença. A maior fiadaptagem de todos os tempos. contra a federação, bando de cuzão do caralho. No dia 58, Cucurucho pediu Jaden e Royer juntar todos os seus amigos e começar uma quest para o lugar da morte de Bobby. Todos os vistas que estavam presentes se juntaram. Não uma única alma não lutaria por a vida de Bobby. Todos começaram o longo caminho para a dungeon. Eles tinham que sobreviver e lutar por suas vidas. E todos os companheiros concluíram, os que tinham que chegar ao final eram Royer e Jaden, não importa o custo. Temos que proteger Jaden e Royer. Jaden, você está bem? Sim, estou bem. Mas quando chegaram o seu objetivo, eles aprendiam que não o filho de volta. Só que eles conseguiriam o final 10 minutos com ele para dizer adeus. Se... 10 minutos é o que temos, então, eu vou levar. Bobby! Bobby! Ah... Onde vamos ir hoje de aventura? Nossa, que curiosidade disso aqui. nossa, o... Bobby não tinha o direito de fazer isso, essas alturas do campeonato. Não podemos irnos a nenhum lado, hijo. Por que não? Hijo. Moriste? Não. Hijo. Eu sempre quis ter tido uma aventura só, eu e o Bobby algum dia. Ou... Eu quero dizer que... Teria sido divertido. o... Pintem algo para que não se olviden de mim. Eu apenas trouxe... o... o melhor dia que tivemos... juntos. juntos. Foi... bonito mientras durou, hijo. Te voy a... extrañar mucho. Voy a extrañar tus patas de cheto. Quando me ponías... Ei... tipo... o... 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 o Bob para o outro, e fazemos as missões... invertidas, tá ligado? tipo... ele fazia as tasks do Richas, e eu fazia as tasks do Bobby. Quando me disparavas... quando me pegavas... Isto se podia ser para sempre. Oh. Olha, olha, eles estão fazendo as flasas. Oh, esse aqui é maldade. Esse aqui é maldade. Come out, come out from there, Bobby. Olha, Bobby! Bobby, é uma pergunta, filho. Você vai morrer hoje? Bobby, se você morrer, se você morrer hoje, eu também moro, hein? O mais baixo dos... Nossa, os caras botaram isso aqui só para falar psicologicamente. As pessoas já estavam tristes, já, nossa. Nossa, eu já estava tristes, já. Os filha da puta me tacaram... Nossa. Me tacaram mais... Eu já estava no fundo do poço. Os caras foram lá e falaram... Nananana. Me deram uma pá e falaram para cavar. Bando de cuzão do caralho. Nossa, como eu odeio essa federação, mas que vídeo bom. Que vídeo bom. Muito bem feito. Muito bem editadinho. Muito bem construído. Muito bem resumido. Parabéns para a equipe que está fazendo esses vídeos, que eles estão mandando muito bem. Eles estão resumindo muitos pontos de vista diferentes. Está sendo bem legal de ver. Câcones para o seu organismo. Cara, eu nem tenho que sair desse vídeo. Eu tô falando. Eu vou fazer uma coisa. Porque eu vou fazer uma coisa para mim. Eu vou fazer um vídeo. Mas eu vou fazer uma coisa. Eu vou fazer uma coisa para lá. Olha aí. Agora eu vou fazer uma coisa para vocês. Bye-bye.